Bem vindos a mais um vídeo no canal e a Viviane Araújo comemorou o primeiro aniversário do seu filho Joaquim que é fruto de seu relacionamento de 4 anos com o empresário Guilherme Militão em seu perfil do Instagram ela compartilhou um vídeo lindo mostrando toda a retrospectiva indo desde o início quando ela descobre que estava grávida também passando pelo nascimento e todos os momentos maravilhosos ao lado do filho nesses últimos 12 meses na legenda ela escreveu filho você foi tão sonhado, tão desejado, tão planejado e a única coisa que eu desejo para você nessa vida é que você seja muito feliz papai e mamãe te amam infinitamente feliz um ano meus amores estou chegando aqui na festa do Joaquim e é nesse lugar maravilhoso que eu amo que é o Lagedo onde eu casei onde eu fiz o chá revelação dele e eu não podia escolher um lugar melhor para comemorar um aninho do Joaquim gente simplesmente eu sou apaixonada nesse lugar no Lagedo é incrível olha gente que gracinha essa mochilinha para as crianças gente o povo vai encher de doce essa mochilinha já tô até vendo né Ana gente esse bolo de cenoura aqui ó eu já comi um tá é uma coisa de louco da confeitaria da Poli maravilhoso sem falar nesse pudim de pote aqui gente eu amo gente e esse docinho aqui da Kate Mendes humm é mais que um doce gente isso aqui é obra prima obra de arte sei lá o que que é maravilhoso delicioso humm meu Deus menina Kate Mendes você arrasa que que isso pelo amor de Deus gente vocês viram né tudo que tem aqui na festa Joaquim essa decoração linda maravilhosa tudo assim pensado com cada detalhe sabe requinte de bom gosto de coisa linda e maravilhosa e tudo que faz também isso acontecer para que essa festa esteja assim exatamente do jeito que eu pensei do jeito que eu quis e eu falei Kátia eu quero uma festa da Disney e ela resolveu tudo muito amor Kátia tá brigado nossa esses bolinhos de pote gente que são deliciosos que eu amo sempre todas as minhas festas da Karina Roy e também ela sempre comigo todos os meus versários Joaquim mandando essas delícias bolos doces maravilhosos gente essa palha aqui também é incrível eu amo gente isso parece que é de mentira fala a verdade mas não é não gente isso aqui é um doce modelado da Letícia olha que perfeição gente meu Deus cada coisa olha isso aqui ai gente eu quero um de cada meu Deus eu quero a turma inteira viu que coisa mais linda gente que perfeição incrível incrível olha isso aqui olha meu Deus lindo demais gente meu Deus a quantidade de balões que tem aqui olha lá olha lá até o final gente meu Deus são rock balões arrasou olha gente toda a identidade visual dessa festa tá linda né gente linda tudo tudo foi criado pela Little Box gente e ela faz toda a papelaria todos os detalhes isso aqui ó é uma batatinha as batatinhas né de caixinha e ela faz isso aqui assim ó tudo personalizado lindo né demais ela arrasa ai gente olha que lindeza eu falei eu quero todos os personagens olha essas esculturas lindas da Lumiarte ai meu Deus que lindo um arraso gente todas as mesas que tem aqui é da Kelly meu mundo é uma festa lindas mas essa aqui ó foi feita especialmente pro aniversário do Joaquim ninguém tem ainda tá essa aqui é exclusiva feita pra essa festa linda gente olha só esse teto aqui maravilhoso essa festa começou por conta desse teto que eu falei Kátia eu quero um teto cheio de luzes na festa do Joaquim a gente não tinha nem tema ainda tá ai ela falou vamos pensar em alguma coisa ai eu lembrei Disney gente Disney tudo a ver essas luzes magia e ai o Rodolfo realizou essa maravilha desse teto e toda a iluminação também da festa gente olha que incrível essa novidade que a Dom Doce colocou aqui na festa do Joaquim gente esses donuts eu amo donuts maravilhosos gente ai que delícia obrigada que deu o miquinho da mamãe que deu o miquinho da mamãe que deu o miquinho da mamãe ai meu amor vem meu amor vem mamãzinha vem 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 tá 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 olha quem tá se acabando com a turminha da bagunça gente aaa Joaquim Joaquim eeeeeee que coisa mais linda parabéns ai gente olha que graça esse espaço aqui também ó as criancinhas pequenininhas brincarem o espaço fluj Joaquim tá gostando? olha gente olha onde a gente tá meio desses personagens lindos perfeitos e maravilhosos do tio Beto produção ei gente vem aqui vamos dar um tchau pra todo mundo peraí ai eee 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 oh meu deus coisa mais linda da tia oi 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho